Aleluia, Deus ele vai entrar aí sim nessa situação para resolver Aleluia, Glória a Deus, Deus ele vai botar um basta nessa afronta Deus vai colocar um basta nessa humilhação Deus vai fazer, Aleluia, Glória a Deus, um milagre acontecer na tua vida Deus vai fazer um milagre surgir na tua história Aleluia, Glória a Deus, porque você pediu isso para Deus Você precisa que Deus faça isso Um milagre na sua vida, um milagre na tua história Que Deus entre com uma providência lá no meio da tua casa, no meio da tua família Porque, Aleluia, Glória a Deus, a perseguição que tu tem vivido tem sido grande Aleluia, Glória a Deus, talvez no local de trabalho, na tua vizinhança Até mesmo no meio da tua parentela Mas o Senhor manda lhe dizer, estou eu enviando socorro hoje para a tua vida Estou eu, Aleluia, Glória a Deus, enviando aquele socorro para a tua vida hoje A providência que você precisa E colocando, Aleluia, um basta nessa afronta, um basta nessa humilhação Para te trazer vitória Para te trazer, Aleluia, honraria Aleluia, Glória a Deus, o Senhor manda dizer Que Ele é um Deus que faz milagre É um Deus que muda a situação É um Deus que é especialista em reviravolta E Ele fará um milagre na sua vida E Deus fará, Aleluia, Glória a Deus A reviravolta acontecer na tua história Para te honrar Aleluia, o Senhor manda dizer Que Ele está te enviando socorro hoje Aleluia, tu crê? É o socorro hoje chegando na tua história É o socorro chegando na tua vida Aleluia, porque o Senhor não vai deixar você do jeito que está Do jeito que você se encontra Você, Aleluia, tem passado dias difíceis, dias para baixo Sentindo triste, caído, pequenino até mesmo Mas o Senhor te diz que Ele é um Deus que te honra Ele é um Deus que te exalta Ele é um Deus que muda a tua história hoje E o quadro da sua vida vai mudar Aleluia, Glória a Deus Você tem passado por um obstáculo na tua vida Você tem caminhado tipo num deserto Longo que parece que não chega nunca ao fim Você tem caminhado dentro de um deserto Que você tem caminhado, caminhado, caminhado E você não consegue enxergar o fim Aleluia, a luta tem sido grande A batalha tem sido travada E você não consegue enxergar um fim nessa luta Mas Aleluia, Glória a Deus Senhor, mano, dizer que estou colocando um baixo nessa luta hoje Estou colocando um baixo nessa aprovação hoje E trazendo para a tua história algo novo Algo lindo, uma grande vitória Assim diz o Senhor para a tua vida Para a tua história Aleluia, Glória a Deus Tu tem, Aleluia, vivido Afronta mesmo Afronta grande Assim diante de você Pessoas te maltratando Te pisando Aleluia, achando que você é qualquer um Achando que vai ficar por isso mesmo Aleluia, o Senhor te diz Eu estou tomando a frente desta causa aí Eu chego aí para resolver Eu chego para mudar a história Eu chego para te entregar a vitória Na palma das tuas mãos Aleluia, coloca um ponto final nessa barreira Essa barreira que você se encontra Às vezes parece que está diante de você, sabe Uma barreira mesmo Um obstáculo, um impedimento Que impede você alcançar Que impede você conquistar Que impede você, Aleluia, ser feliz Aleluia, quantas das vezes você tem caminhado Plantado, orando, buscando Pedindo, batido a porta Parece que nada acontece Aleluia, parece que você está andando assim Em círculo, em círculo, em círculo Não chega a lugar nenhum Anda, anda, anda Parece que não sai do lugar Aleluia, Glória a Deus Não é dessa forma Mas o Senhor Mano diz Vai começar a dar certo Vai começar, Aleluia, a dar certo Na tua vida as coisas Porque operando Deus Que impedirá todas as coisas Coopera para o bem daqueles Que amam a Deus Aleluia, Glória a Deus E o Senhor já está chegando aí Para mudar essa história aí Deus está chegando aí Para mudar essa situação aí Para resolver para você Aquilo que tu não pode Aquilo que não está no alcance Das tuas mãos Aquilo que você, Aleluia Acha impossível O Senhor, teu Deus pode O teu Deus pode Ele tem os recursos na mão Ele tem o poder, o domínio Aleluia, Glória a Deus E Ele vai te dar a vitória aí Aleluia, o Senhor Vai te levantar Adiante dessa situação difícil Que você tem vivido Deus vai te levantar E adiante dessa situação Aleluia Que você não tem mais Suportado o julgo Aleluia Você tem caminhado Sabe, numa dificuldade Aleluia Que só você e Deus sabem Aleluia Misericórdia Deu para tu caminhar Você às vezes tem caminhado Sem esperança Triste, angustiado mesmo Você tem andado Andado Porque Deus está te sustentando Ao Senhor Mano dizer Filho, estou trazendo Para a tua vida Hoje um grande milagre Estou trazendo Para a tua história Aleluia Glória a Deus Uma grande vitória Aí tu vai contemplar Com os teus olhos Tu verás com os teus olhos As coisas acontecendo As coisas mudando Em teu favor Porque Aleluia Chegou o tempo De tu cantar De tu sorrir Chega de humilhação Chega de sofrer Não importa o que as pessoas Estão falando contra você Muitas das vezes Você é vítima de calúnia De fofoca De mentira Pessoas invejosas mesmo Usadas por Satanás Para querer te entristecer Para querer te parar Para querer ver você Prostrado Triste, chorando Caído Se lamentando Mas o Senhor manda te dizer Olha para o teu Deus Que te chamou para vencer Para ser vencedor Para ser vencedora Não ouça a voz contrária A voz de Satanás Aleluia Glória a Deus Porque os teus inimigos Que vão ser confundidos Envergonhados E vão cair Ninguém vai te entristecer Ninguém vai te parar Porque Aleluia Glória a Deus O Senhor está colocando Dois um baixo Nessa afronta Nessa humilhação Esse gigante aí Que se levantou Aleluia Deus está lançando para o terra Levantou Levantou para cair Aleluia Mas não vai prevalecer Aleluia Levantou para cair E a vitória é tua Diz o Senhor Deus vai te alegrar Deus vai te dar motivo Para sorrir Sim você tem enfrentado Isso Passado por essa situação Afronto Perseguição Pessoas que querem te caluniar Te perseguir Te ver triste Caído Porque tem pessoas Que tem prazer em te ver assim Até rir Aleluia Até rir Que é te ver triste Caído Sente prazer nisso Mas o sangue de Jesus Tem poder Não vão te ver caído Não vão te ver triste Porque o Senhor Deus É contigo Ele é na tua vida Ele te levanta hoje Para mudar a tua história Para te colocar Sentar no meio dos príncipes No meio dos grandes Te fazer feliz E os teus inimigos Vão ter que te ver Sendo honrado Sendo exaltado Pelo teu Deus Porque o teu Deus Ele é grande Ele te ama Ele é contigo Ele te escolheu Desde o vento Para vencer Aleluia Ninguém vai atrapalhar O que Deus tem contigo Aleluia Ninguém vai atrapalhar O que Deus tem Na sua vida Se eu mando Te dizer Que você vai avançar Tu vai prosperar Tu vai caminhar Cantando o hino de vitória E queira os gigantes Ou não Queira os adversários Ou não Queira os inimigos Ou não Vão ter que ver O teu sucesso Sim Vão ter que ver Aleluia Glória a Deus Deus te honrando Deus mudando A tua história Deus trazendo Uma alegria Para a sua vida Deus alegrando Teu coração Deus te chamou Para ser cabeça Tu és a menina Dos olhos de Deus Tu és Aleluia Ungido Ungida do Senhor E ai daquele Que se levantar Contra você Ai daquele Que tocar no fim Do teu cabelo Vai cair Para o terra De Jesus Senhor E a vitória é tua Aleluia Eles vão ter que ver Deus te levantando Hoje A partir de hoje Deus te honrando Aleluia Glória a Deus A partir de hoje Deus mudando A tua história Deus mudando A tua situação Para a tua vida Deus trazendo Milagre Benço Vitória Glória a Deus Aleluia Deus vai te levantar E vai te surpreender Com uma grande alegria Com um grande presente Surpresa de Deus Mesmo chegando Para a tua vida Chegou o tempo De tu voltar a sorrir De você a cantar Indo de vitória Aleluia Glória a Deus E Deus vai mudar A tua história Deus vai te tirar Desse cativeiro E para a tua vida Vai trazer uma imensa Felicidade Uma imensa alegria Aleluia Glória a Deus E tu és vencedor Deus manda te dizer Que já deu certo E o milagre Chega na tua vida Hoje A mudança Chega hoje A reviravolta Para te honrar Chega hoje Diz o Senhor Amém Que Deus abençoe A tua vida Compartilhe esse vídeo Com mais alguém Nos grupos No Facebook Você que for novo Por aqui Se inscreva no canal Para receber os próximos vídeos Ativa o sininho De notificação Aleluia Glória a Deus E que Deus abençoe A vida de todos vocês E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Amém E até o próximo vídeo